Bom pessoal, esse vídeo para quem está pensando em se inscrever no Jovem Aprendiz do Itaú. Eu vou te explicar aqui como é que funciona, quais são as etapas, quais são os benefícios que você vai ter. Primeiro que o programa busca inserir jovens no mercado de trabalho, capacitando também, não é apenas colocando no banco para trabalhar. Você pode trabalhar tanto em agências quanto na administração central do banco e você vai ter oportunidade de se aperfeiçoar, tá? Porque você vai ter capacitação teórica, então você vai ter aula de direitos humanos, educação ambiental, relacionamento com cliente, muito mais. Então, se você passar na seleção, você vai ter um contrato de duração de dois anos, a jornada de trabalho é de até seis horas diárias e tem mais de 800 horas de capacitação teórica. Quais são os requisitos para você participar do programa Jovem Aprendiz do Itaú? Primeiro, a idade, você tem que estar entre 16 e 22 anos, tá? No caso de pessoas que têm deficiência, não tem limite de idade. O ensino médio, tá? Você precisa estar cursando ou já ter concluído. No caso do Itaú, eles colocam o ensino superior como diferencial, mas tem que estar dentro dessa idade. Tem que ser a pessoa que tem iniciativa, capacidade de resolver problemas, proatividade, que consiga lidar com o público, porque você pode trabalhar na agência ou você pode trabalhar de forma mais interna. E eles estão dando prioridade a jovens em situação de vulnerabilidade. Geralmente, alunos da rede pública, mas se você é de baixa renda e você está na escola particular com a bolsa, você pode, sim, se inscrever aqui no programa do Jovem Aprendiz. Quais são os benefícios do programa? Primeiro que você vai ter vale-refeição, vale-transporte, sem desconto, tem uma política salarial diferenciada, eles não colocam valor, mas é no mínimo um salário mínimo, tá? Não é menos que isso. Tem bancos como o Banco do Brasil, que chega a pagar um salário mínimo e meio, tá? Então, eles não colocam aqui, eu não posso te dizer qual o valor exato. Mas, menos de um salário não é, tá? Você vai ter seguro de vida em grupo e ainda você vai ter convênio. Então, você vai ter assistência médica e também odontológica. Quais são as etapas do processo? O bom é que você vai poder se inscrever online. Então, você tem inscrição, você tem testes online. Essa parte da entrevista é coletiva, você vai ter entrevista coletiva com dinâmica em grupo. Então, por isso que eles colocam aqui na etapa, nos requisitos iniciativa, capacidade de solução de problemas e proatividade, porque nessa dinâmica eles vão estar avaliando isso aqui, tá, pessoal? Vai ter também entrevista individual ou dinâmica em grupo com a liderança, no caso, da área do Itaú que você vai trabalhar. E depois o processo de admissão. Então, você pode se inscrever online. Eu vou deixar esse link na descrição, como vocês podem ver aqui em cima. É o site do Itaú, trabalhe conosco, jovem aprendiz. Você vai clicar aqui em inscreva-se. Você vai ser direcionado aqui, tá? Para a página, para o site do 99jobs.com. Aqui tem algumas explicações sobre o programa Jovem Aprendiz, tudo direitinho. É o que eu já falei, basicamente, tá bom? A idade, os requisitos, enfim. Depois que você for direcionado aqui, você pode clicar em inscrever-se. Depois que clicar em inscrever-se, você vai ser orientado, que serão três etapas, que leva em média oito minutos. Mas faça com calma, tá, pessoal? Eu não vou poder chegar até o final da inscrição, porque eu não tenho os requisitos para poder me inscrever no programa, tá? Então, você vai ter que preencher seu perfil, leva em média três minutos. Você vai ter que responder algumas perguntas extras, e você vai ter que fazer um teste. Eu não sei o tipo de teste que você vai fazer, mas faça no seu tempo, tá? Leia com atenção, pesquise para fazer tudo direitinho. Continuar agora. Aqui você precisa fazer um cadastro. Se você clicar aqui em Facebook, você tiver uma conta de Facebook, e você acessar pelo Facebook, automaticamente o cadastro já fica metade preenchido, tá? Mas se você quer começar do zero mesmo o seu processo, sem interferir com dados lá do Facebook, que você possa ter colocado de forma incorreta, você vai clicar aqui em fazer login ou cadastro para continuar. Clica. Aqui nesse caso, aqui já tem uma conta e que não lembra, para recuperar. No seu caso, você vai se cadastrar para poder preencher as coisas, preencher seu perfil tudo direitinho. Então, aqui embaixo você vai clicar, não tem um cadastro, clique aqui, e vai abrir o formulário, para você começar a preencher. Nome, e-mail, CPF, se você for estrangeiro, você vai marcar. Aqui você vai escolher uma senha, que você vai ficar acessando o portal do 99jobs, tá? Confirmar a sua senha. Confirmar a senha é só digitar a senha, que você, a senha é igual, tá, pessoal? Aqui você clica em não sou um robô, e clica em cadastrar, tá? Para você entrar depois, e clica em cadastrar, tá? Para você entrar e começar a fazer o preenchimento do seu perfil direitinho, responder as perguntas extras, e também responder algumas questões de texto. Então, é isso aí. Eu vou deixar o link na descrição, espero ter te ajudado. Se te ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.